Mude, tente mudar! Cabeça pra cima Olá queridos, está no ar com você mais um programa Cabeça pra Cima que você pode assistir pela rede Boas Novas de televisão e também pela internet no site www.boasnovas.tv E já sabe né que pelo site você pode nos assistir em qualquer lugar que você estiver porque você pode usar o seu tablet, o seu smartphone e a Boas Novas vai aí pertinho de você levando boa programação, boa informação e abençoando vidas, cumprindo o objetivo de levar o amor de Jesus até você, onde você estiver e é muito bom saber que a gente tem podido abençoar a sua vida levar um pouco de conforto, levar informação e fazer você feliz esse é o nosso objetivo e quando você confirma que ele está sendo cumprido, isso é o máximo isso faz com que nós possamos ficar realmente felizes e certos de estar fazendo aquilo que é pra ser feito nosso agradecimento também super especial a todos vocês que além de nos assistirem, de acompanharem a nossa programação oram pela Boas Novas e contribuem financeiramente pra que nós possamos estar no ar todos os dias, 24 horas por dia, abençoando vidas, como já dissemos você, querido semeador de Boas Novas, é absolutamente especial e a nossa oração é que Deus possa abençoar a tua vida também te cobrir de graça, de misericórdia e atender os desejos mais íntimos do teu coração, tá bom? muitíssimo obrigada pela sua bênção, pela sua contribuição e a todos vocês, obrigada pela audiência aqui no Cabeça Pra Cima hoje a gente vai conversar com vocês sobre um tema que ele faz sentido pra todos nós e merece a sua atenção merece a sua reflexão sobre ele na verdade, muitas vezes, crianças que têm um baixo desempenho de aprendizagem nas escolas elas são vistas pelos pais e pelos professores como crianças desinteressadas e até mesmo desleixadas mas muitas vezes, presta atenção nisso muitas vezes a nota vermelha dessa criança ela vem decorrente de uma questão chamada dislexia uma disfunção que muitas vezes incapacita o indivíduo pra aprendizagem pra o desempenho da leitura e da escrita segundo o Instituto ABCD, que é um instituto voltado pra o acompanhamento e desenvolvimento de jovens que sofrem com dislexia e tem problemas de aprendizagem aqui no Brasil, cerca de 5% da nossa população é disléxica não é pouco não, né? algo que merece a nossa atenção é por isso que no Cabeça Pra Cima de hoje nós vamos conversar sobre esse tema queremos entender o que é a dislexia como é que ela funciona e mais do que isso como enfrentar esse distúrbio começamos com o nosso informativo e eu já já apresento pra você os nossos convidados de hoje que vão nos ajudar nessa reflexão apesar da assustadora impressão do termo dislexia não é uma doença é um transtorno genético e hereditário da linguagem de origem neurobiológica que se caracteriza pela dificuldade de decodificar o estímulo escrito ou o símbolo gráfico a dislexia compromete a capacidade de aprender a ler e escrever com correção e fluência e de compreender um texto de acordo com a Associação Brasileira de Dislexia o transtorno atinge de 0,5 a 17% da população mundial pode se manifestar em pessoas com inteligência normal ou mesmo superior e persistir na vida adulta apesar da grande incidência muitas escolas e professores ainda não estão preparados para lidar com esse transtorno de difícil diagnóstico a causa do distúrbio é uma alteração cromossômica hereditária o que explica a ocorrência em pessoas da mesma família pesquisas recentes mostram que a dislexia pode estar relacionada com a produção excessiva de testosterona pela mãe durante a gestação da criança é isso aí, um problema que ele é real vocês viram, ele afeta tanto a população brasileira quanto a população mundial a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso mas hoje a gente quer chamar a sua atenção para a dislexia um problema, um distúrbio que merece a nossa atenção e para nos ajudar a entender esse tema entender esse distúrbio eu recebo aqui no estúdio a Jussara Viana ela que é psicóloga clínica com formação em gestalt terapia e também orientação vocacional muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente obrigada a vocês é sempre um prazer dividir momentos com vocês isso aí, muito bom muito bom ter você aqui voltando a cabeça para cima tá bom? também conosco hoje eu recebo aqui no estúdio a Esther Guimarães a Esther é escritora e também ela é apresentadora do programa Esther Guimarães com você que é exibido no Youtube muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente Esther eu que agradeço o convite isso aí e completa o nosso time de hoje Alessandra Calçada fonoaudióloga especialista em atuação nas áreas de linguagem distúrbios da aprendizagem e também motricidade orofacial muitíssimo obrigada por estar aqui também obrigada a vocês obrigada pois é eu estava vendo que tem muita reclamação assim sobre esse tema da dislexia ser pouco falado que a imprensa fala pouco os meios de comunicação de um modo geral falam pouco sobre isso dada a importância deles qual é a opinião de vocês? é assim mesmo? sim hoje em dia ainda ainda é infelizmente a informação ainda é muito muito pequena frente a a dificuldade que essas crianças vem apresentando a essa clientela agora que a gente tem um grande número de crianças com esse déficit com esse distúrbio que a gente vem recebido no consultório e ainda a informação é muito muito aquém né o que acontece é que não tem a informação sobre a doença então a criança na fase dela de alfabetização muitas vezes ela é tida como a incompetente a que não consegue mas não tem um olhar ali de profissionais pra poder identificar o que que tá acontecendo com aquela criança então antes de se chegar um diagnóstico a gente a criança já sofreu bastante já sofreu por ser taxada de incapaz e a família também não sabe como lidar com isso nós tivemos na uma outra emissora exibir uma novela que já chegou ao final tinha uma personagem jovem disléxica porém pouco se mergulhou na na dificuldade dela e a dislexia ela não é só a dislexia esse distúrbio ele traz a dislegrafia que se eu pronunciei corretamente é que eu tenho dificuldade de pronunciar algumas palavras e é a o ler né os símbolos então no meu caso é ler um texto compreender ele eu preciso de auxílio eu preciso de uma régua de um lápis tá em silêncio então essa é uma das entre inúmeras dificuldades que um dislexico enfrenta sem contar um pouquinho assim da imperatividade o déficit de atenção então cada pessoa cada ser humano como somos singular em nossas essências somos singulares também dentro desse distúrbio perfeito é é e eu tava vendo que a gente fala 5% da população brasileira né nos Estados Unidos em torno de 20% da população brasileira e um índice que me chamou atenção que entre por exemplo isso lá nos Estados Unidos entre é os jovens e adolescentes considerados marginais né considerados é é um comportamento fora do eixo normal da sociedade que eles são de alguma forma disléxicos né é porque tiveram dificuldade na escola sofreram bullying etc foram afastados desse meio e acabaram descambando pra outro pra outra questão né é é algum parâmetro aqui no Brasil em relação a isso se tem alguma medição olha eu não sei de medição aqui no Brasil tá eu desconheço mas o que eu vejo é a criança quando ela tem dislexia cada uma vai reagir de uma maneira existe uma que vai ficar mais tímida outra vai ficar mais agressiva mas existe também essa sociedade né que não recebe ela muito bem ela é excluída então essa exclusão causa dela uma nela uma dificuldade de interação então muitas das vezes vai agredir vai por um caminho que realmente infelizmente acaba a margem da sociedade sim caminho de não aceitação Celeste eu tive acesso a esse estudo nos Estados Unidos infelizmente aqui no Brasil nós não temos mas eu acho que todos nós tivemos um amigo na escola né com algum transtorno ou era expulso da escola eu acho que todos conseguem hoje eu né vejo colegas que eu tive na escola eu acho que né a Jussara também em que apresentavam algum transtorno e tinham essas reações adversas né de pulou o muro bateu em algum professor bateu em algum aluno ou alguma outra outra reação ou era sempre reprovado hoje graças a Deus nós temos caminhos para um diagnóstico melhor dessas crianças mas ainda passam por um caminho árduo até chegar a um diagnóstico específico por mais que exista profissionais competentes tanto na área da fonoaudiologia quanto na área da psicologia neuros psiquiatras enfim por mais que exista também uma lei que dá um suporte existe um não vou chamar de preconceito velado não existe uma resistência velada porque dentro da a o professor eu sou filha de pedagogos e o professor ele recebe todo um aparato acadêmico para lecionar porém não são todos que possuem uma sensibilidade para perceber que aquela criança tem algo errado ou a sala de aula tem 40 alunos tem 30 alunos fica muito difícil se é difícil para um professor perceber que aquela criança tem um problema visual é muito a dificuldade é muito maior para ele identificar que aquela criança é disléxica e essa imperatividade essa impaciência de estar sentado eu eu me treinei ficar sentada quietinha mas eu gesticulo muito com as mãos então eu criei um artifício mas eu demorei muito eu chegava num lugar eu não ficava sentada eu ficava andando o tempo todo parecia que eu estava com pressa não eu estava extremamente na paz sossegada era o meu jeito e as crianças que são assim muitas vezes elas são ou rebeldes ou são levadas eu fui criada no interior e criança levada é criança saudável com certeza eu era saudável eu subia em árvore eu descia de árvore eu corria eu pulava mas quando eu ia falar palavras que possuem a letra é é F F F F F F algumas palavras algumas como feijão eu não falava feijão eu falava eu me lembro que eu falava fechão então eu me recordo disso porque eu tive um machucado sério que foi meu pai que costurou e quando ele estava costurando ele o meu pai ele tanto ele quanto a minha mãe eles são extremamente pacientes mas o meu pai tem uma brincadeira ele tem um jeito de ensinar brincando ele viu que eu não estava pegando aí ele pegou um caroço de feijão e esse é o F esse é o Jão aí ele foi juntando né e ele foi repetindo tanto 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 que eu aprendi a falar mas quando eu vou escrever manuscritamente eu tenho certeza ontem eu estava escrevendo algumas coisas e eu eu pedi para o meu esposo ler aí quando ele olhou aí ele dá para entender eu olhei assim dá para entender mas eu me esforço muito a cada dia o que eu não sei escrever o que eu não sei escrever o que eu não consigo escrever corretamente eu separo os símbolos ou no celular ou em algum lugar ou eu pego numa revista o que eu quero a palavra que eu quero eu monto ela é a gente vê né você está contando a tua história eu daqui a pouco quero pegar o momento em que você dá essa virada para começar a lidar com o problema e ter a solução dele e dominar a dislexia mas eu queria também que a gente antes disso conversasse um pouquinho sobre o que é a dislexia de onde vem como é que surge esse distúrbio e para que a gente possa ter um entendimento mais claro um pouquinho dele e aí a gente começa usar aqui a Esther para nos ajudar a entender como enfrentá-lo porque adulto talvez seja mais fácil mas a criança quando ela ainda não tem todo esse entendimento do que está acontecendo com o mundinho dela agora a gente pode rir mas certamente para quem tem esse distúrbio não é uma questão fácil eu já vou para o nosso primeiro intervalo da nossa paradinha e eu volto já já para a gente começar a continuar aí entendendo a dislexia tá bom? vamos lá eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim tchau